E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje a gente vai trazer um reviewzinho, um jogo da demo do Pro Evolution Soccer 2016 Que saiu hoje pra todos os consoles, não pra PC, tá? A diferença de FIFA que vem pra PC, o Pro Evolution Soccer veio pros consoles A gente vai jogar uma partidinha aqui e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa demo Eu realmente gostei pra caralho, eu já testei, eu achei a engine muito boa A gente vai fazer uma análise rápida dos gráficos e tal e hoje vai ser um dia especial pro Evolution Sim, a gente vai começar jogando Juventus e... deixa eu ver que times que tem aqui Cara, tem seleções, olha, que coisa estranha A gente vai começar jogando Juventus e Bayer, eu acho que vai ficar interessante, a gente vai ser o Juventus E deixa eu me diminuir aqui pra já começar a mostrar as coisas pra vocês, beleza? Então, hoje vai ser um dia especial aqui no canal Pro Evolution Eu não sei se vão ter só 6 vídeos, eu sei que eu vou colocar vários vídeos analisando alguns detalhes do jogo Por exemplo, as faces dos jogadores e tals Vai ser interessante, eu sempre gostei muito de Pro Evolution Foi o jogo de futebol que eu joguei na minha infância E... ah, estádios, tem o estádio do Juventus e o Arena Corinthians A gente vai jogar na Arena Corinthians, que eu acho que é mais da hora E é isso aí, a gente não vai mexer muita coisa, mas não, a gente vai dar o pontapé de saída E vai jogar a partida, isso aqui é um review por cima E pra anunciar que vai ter um dia especial de Pro Evolution aqui no canal Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam de Pro Evolution Se sim, deixa aí o seu joinha, deixa aí nos comentários Porque realmente hoje, intercalado com o conteúdo normal do canal Vai ter bastante vídeo de Pro Evolution Analisando vários detalhes dessa demo, porque eu gostei realmente pra caralho Me surpreendeu positivamente Eu acho que temos um grande jogo de futebol aí pela frente Vou só abaixar um pouquinho o jogo do... o volume do jogo Mas acho que eu acho que a ambientalização e o barulho é muito importante Mas acho que nesse momento a gente consegue segurar isso, né? Vocês estão vendo a entrada da galera, o pessoal lá na torcida Os italianos aqui assistindo o jogo na Arena Corinthians Faz todo sentido Mas enfim Torcida visitante ali no local certo Olha o fiel, torcedor.com.br que da hora Louco, né, velho? Caralho, esses caras respeitaram cada detalhe Do estádio, né? Achei muito bem feito Aparece até de certo ângulo ali um pedacinho de taquera, velho Achei muito louco Enfim, começou Como vocês podem ver, ele tem aquela movimentação Pro Evolution Que é um pouquinho mais pesada, mas está bem mais leve que os últimos jogos Bem menos robótica E vocês vão ver na hora dos replays, cara O replay é incrível A reação da física O contato dos jogadores O jeito que eles procuram a jogada, tá ligado? Nossa, é muito louco, sério, é muito da hora Beleza? Eu sofro um impedimento com o Morata E vamos jogar, gente Eu quero ver jogo Sério, está muito legal o jogo Eu gostei pra caralho Enfim, eu não vou comentar muito Eu quero que vocês realmente sintam aí A experiência do jogo Cara, eu vou ser honesto Me agradou pra caralho Eu não sei se vai ser melhor ou que o FIFA ou não Não dá realmente pra saber Mas A princípio Já gosto mais dele, por exemplo Do que do FIFA 15 Então acho que é um sinal Bom Tem um fator também Que às vezes, sei lá Eu enjoei do FIFA, sabe? Acho difícil Acho difícil porque eu gosto bastante de FIFA Vamos ver os modos de jogo Vamos ver se a Konami A Konami De uns tempos pra cá Eu sei que ela tentou escutar bem o mercado, né? O de consumidor e tal Vários pontos que o FIFA tava cagando Eles estavam acertando pra caralho Assim Mas o jogo particularmente não era dos melhores Fudeu Caralho, quase levei o gol, viado Cê é louco Deixa eu ver se vai rolar o replay Se ligue Presta atenção especialmente Nas expressões faciais e tal No jeito que os caras se movimentam Como cada jogador tá fazendo uma coisa na cena A câmera, né? O foco também ficou bem legal Ó, olha ele Olha que animal Muito bom, né? Muito bom Eu gostei pra caralho Eu não sei se o vídeo passa A impressão Que o jogo passa Mas eu particularmente Tô gostando pra caralho Eu não gostei do estilo Do tiro de método escanteio Eu já vou mostrar pra vocês Eu tenho que me adaptar um pouquinho ainda Opa Saí Filha da puta Foi quase A jogada foi boa A jogada foi boa Eu tô mega desacostumado Com o sistema de marcação do PES Aliás, eu tô ao contrário Eu tô mega acostumado Com o sistema de marcação do FIFA Então toda hora Eu aperto o quadrado Pra tentar dar o bote, velho E isso tá me atrapalhando um pouquinho Porque não tem essa parada do bote Foda-se Uh, garoto Os caras tão moscando na defesa ali Eu vou ligar, né? Vamos arriscar, caralho Olha Que belo lance, hein? Olha ele procurando a jogada Olha ele procurando a jogada Ó Vocês viram? Ó, 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 ó Achou uma brecha Bateu Que coisa, não? Tá lindo, tá lindo Vou fazer uma análise das faces depois Que é muito legal, velho Olha ele pedindo desculpa ali As mãos se comunicam bastante no jogo também Ó o esquema de escanteio que eu não gosto É isso, ó Quanto mais pro lado eu coloco o analógico Mais vira essa bodega aqui, ó Esse rastro da bola, né? Eu não sei se eu curto tanto assim Fora que o bolinha... Opa, gol Ah, filha da puta Bom, coloquei ali a bola Vamos tentar sair na jogada Deixa eu dar uma brecha Eu vou bater, viado Quero fazer gol de longe Quero fazer gol de longe Ó, top Foi toque de letra? Caralho, você é louco, cuzão Ó, mano O levantar do rosto, né? O analisar Nossa, tá incrível Caralho, achei muito bom Eu tô surpreso Eu tô positivamente surpreso Acho que é por isso que esse feedback Esse review vai ser tão positivo, sabe? Tipo, eu gostei do que eu tô vendo, assim Então, enfim Vamos lá Boa, tem que sair pro lateral Com o Rafinha, achei que dá pra se posicionar aqui no meio de campo Eu não sei que dificuldade tá, pessoal Também acho que talvez tá me ajudando um pouco Porque os caras tão bem lesados pra jogar É que eles fizeram um bom ataque já, né? Enfim, não sei Não, eles tão tocando a bola bem Eu não sei, eles tão meio lesados na defesa Mas no ataque eles tão mandando bem Eu não sei qual nível que tá essa porra Ô, caceta Que passe-merda, hein? Ah, tô indo em passe-merda Quase consegui Pegar um contra-ataque irado ali Ah, caralho Eu gostei do estilão arcade Que o jogo tá ainda Né, o estilão mais pesadão Mesmo, menos Sei lá Ele é menos fluido Mas isso deixa o jogo gostoso também Deixa positivamente travado, sabe? Eu não sei Eu não sei direito Cara, o que dizer sobre isso Opa Acho que a gente conseguiu montar o contra-ataque aqui bem, hein? Vai Partiu o Morata Faz o seu, garoto Puta que cagada Celebração completa 2 Eu não sei o que é isso Eu nunca tinha feito gol ainda É, ele só... Ah A gente vai ver agora o replay Nos detalhes, né? Ó, a pedalada do Carlitos Abriu um bem pro Morata Ele conseguiu dar o toquinho A bola pegou o rebote ali O Noro tava fora do gol Que golaço, hein, Lec? Que golaço Ó, a pedaladinha do Carlitos É, vai tirando Tá em Taquera, né, Lec? Tá aí em casa Foi aí, ó Oi, antes da bola quicar no chão ainda Cê é louco, cachoeira Vamos ver que outro ângulo de replay mostra Ah, e dá comemoração, né? Os detalhes, né? Os detalhes dos jogadores também estão muito bons, brother Estão muito bons Ah, tá E aí veio pro replay que eu posso controlar, né? Beleza, então Vai, já deu pra ver, né? A gente não precisa ver tudo, senhor A gente não precisa ver tudo Vamos lá Mais um Mais um Mais Cinco minutos desse tempo Cara, by the way Eu queria comentar A demo Mano, é É fodamente jogável É muito boa a demo Mesmo assim Cês tão vendo? Tipo, ó Tá dando oito minutos de gravação agora E ainda não acabou o primeiro tempo Dá pra dizer Cada tempo Acho que tá com sete minutos e meio E a partida total com quinze minutos, cara Tem seis times jogáveis Ahn Que a gente viu É, não, seis, eu acho Não sei Mas eu acho que tem um Tem um Tem, bom Tem mais de cinco, com certeza Acho que são mais até que seis Eu não lembro Ó o toque de letra do Do, do, do Do, do Carlitos Mas tava apertado ali Ficou difícil A demo é sensacional Sério E dá pra jogar Dá pra eu chamar meus amigos aqui em casa E a gente jogar Tipo, um Dois, dois Dois Um, um Dois, um Aqui, irado Fazer um campeonatinho de três Brother, mano Tranquilo Tranquilo O jogo tá Tá bem da hora Nesse ponto A demo foi bem caprichada Eu tive bem menos posse de bola, né Eu gostei bastante A torcida ainda tá meio travada, né Eu sinto que uma torcida Meio travada Mas a questão do barulho É bem legal Só colocar um bombapete aí Pra eles cantarem os vitos do Corinthians Tá bom Bombapete é clássico, hein, Lex? Eu lembro que antes de começar Saiu os bombapete, né Ah! Os caras estavam desenvolvendo Bombapete ainda E modificando o jogo Nas barraquinhas Do Playstation 1 Eu e meus brothers A gente pegava as pixel art Dos bagulho Os tutoriais E a gente recriava Os símbolos Perfeitos Então, tipo assim Comprava o jogo original, né Não tinha o símbolo do Corinthians Mas tinha um cara ensinando A fazer o símbolo do Corinthians Sabe? Era muito louco Dá um mau trabalho Mas era Tinha tempo, né, Lex? Foda-se Eu não vou conseguir Ligar esse contra-ataque aqui, não Ah! Que caralho Deu tocar a bola Dessa forminha com o Morata Tudo bem, tudo bem Mas era pra nós ainda Estou ganhando, jovens É bonito já Saber que estou ganhando Se eu fosse apontar um defeito Cara Eu ainda não boto muita fé no goleiro Eles dão umas Espanadas esquisitas na bola Tipo aquela do Neuer ali Foi estranha? Não foi estranha? Foi estranha Eu achei estranha E... E o sistema de marcação Realmente Pessoal, tá? Não acho que é um defeito do jogo Mas eu estou muito acostumado Com o sistema de marcação do FIFA E aí é foda, né? É lógico que é uma demo Então vai ter mais defeitos Assim, com quanto mais Você for jogando Mais Mais problemas Você vai encontrar Mas é uma demo, né, caralho? Pega leve, tio Putz Pensei que ia rolar um gol, hein Vamos ver se rola o replay Cara, tá muito bonito O replay do jogo Tá extremamente bonito Falta uma graminha pulando fora, né Quando a bola quica Olha ele olhando a jogada Cê é louco Olha a movimentação do corpo Sabe? Porra, tá muito legal Muito legal mesmo Acho legal também a interação Dos personagens, sabe? Quando um passa pelo outro Assim, rola um bracinho Sabe? Rola um empurrãozinho Acho isso interessante Pra caralho também A demo tá disponível Eu baixei no Play 4, tá, galera? Mas se não me engano Ela tá disponível pra Xbox One também Em todas as PSNs Eu criei PSN em todos os países Pra tentar baixar ela Antes da galera Mas... Enfim Vocês entenderam, né? O ponto Tá Ficou complicado a saída agora aqui Opa, vou pegar Vou ligar o contra-ataque aqui Agora porque eles vacilaram Vamos tentar gibrar Ai, eu não consegui, caralho Ah! Eu ainda não peguei muito bem A mão do gibri também Porque qualquer coisa no FIFA Vira gibri Aqui tem os movimentos corretos, né? Que é pra cima e pra baixo Analógico Um negócio assim Ó Ô, caceta Tô apanhando do gibri aqui Tô tentando fazer uma brincadeira Uma brincadinha aqui Mas não tô conseguindo, não Seu objetivo Vamos seu objetivo, Lex O negócio aqui é vencer Uh, não para O Pogba foi quase, leque Vamos levar pro ataque essa bola Ih, ficou perigoso, hein, time? Quero levar gol Não! Bufou O garoto É muito goleiro, né? Ih Deu ruim Deu ruim Cara, vocês têm noção De como faz tempo Que eu não jogo PES Me fudir A última vez que eu joguei Pro Evolution O Del Piero Tava aqui na Juventus ainda Já faz tempo, jovens Faz tempo pra caralho Vamos aí Vamos curtir um pouquinho Do replay Tá bem bonito o jogo Puta que me pariu Tô bem feliz mesmo Com o resultado Quero outro ângulo Quero outro ângulo Achei a saída estranha do Bufou Mas tudo bem Foi uma bonita jogada, né? Dá uma olhada na interação dos personagens O ombro, o braço e tal Como que eles Como que eles interagem fisicamente Um com o outro É bem interessante Opa, cacete Pude replay aqui sem querer Tá, beleza Vamos lá 83 minutos quase acabando O vídeo ficou um pouquinho longo Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que Nada melhor do que analisar um jogo de futebol Do que jogar uma partida, né? Então Como vocês puderam ver Não forcei muito o jogo Na real, né? Não teve muito estímulo Pra que ocorresse bugs e tal Então não teve bugs Oples Oples Não, errei Me fudi Se fudi Beleza Consegui montar aqui Mais ou menos bem o contra-ataque Toca aqui embaixo Toca aqui Ó, ela tá aberta, hein, rapaz Ô, cacete Acabou? Acabou, já Mas ele como é a demo Não tem mais nada pra ver por aqui Porque não tem pênaltis nem nada Nem interrogação Nem nada do tipo Acaba agora E oferece me vender o jogo Se não me engano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Teve as notas dos jogadores E tal Aí tem a Playstation Store Pra fazer a pré-reserva Jogar novamente Histórico E é isso aí Destaques Vamos ver o destaques Ah, o Highlights, ó Tem o Highlights do jogo Interessante Interessante também Bom, pessoal A gente vai terminando por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Me digam o que vocês acharam Da demo E do vídeo E etc E como eu falei Hoje vai ser um dia especial Vai rolar mais vídeo De Pro Evolution Uma análise de faces Uma partida Palmeiras e Corinthians Vamos ver o que vai acontecer Ao longo do dia Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Abraço do Fatifa Até a próxima E valeu!